Eu tô aqui com a Mel do Lipstick, tudo bom Mel? Tudo ótimo! Mel, o que você acha de eventos solidários como a ABC pro HC que ele fez hoje, essa ação que eles fizeram hoje? Eu acho muito boa a ideia, ainda mais sendo a ABC pro HC, que já é um festival que todo mundo conhece faz muito tempo, já tem um respeito aí na área. A Lipstick já participou, ajuda alguma ONG, alguma coisa do tipo? Então, a gente meio que ia fazer esse lance de doar um monte de coisa, a gente até juntou um monte de brinquedo pra doar e coincidiu de rolar esse ABC pro HC. Legal, é isso aí, Mel do Lipstick aqui no ABC pro HC solidário, valeu! Tô aqui com a galera do Rancor, que acabou de fazer um puta show aqui na ABC. Deixa eu perguntar, o que vocês acham de eventos solidários como a ABC pro HC? Acho muito boa essa iniciativa aí. E vocês já, o Rancor ajuda alguma ONG, alguma coisa do tipo, já ajudou? Teve um show nosso em São Paulo que a gente, é, eu falo pra galera do fã clube e tal, que acompanha pra levar agasalhos, que era época do inverno. E aí, a gente colocou uma caixa de papelão e tal. E eventos beneficentes. É isso aí, foi o Rancor aqui no ABC pro HC, valeu! Eu tô aqui com 35ml no ABC pro HC. O que vocês acham de tocar nesse evento beneficente como o ABC pro HC solidário que tá tendo hoje? Primeiramente, já pelo nome ABC pro HC, a gente já sempre tem vontade de tocar. Mas agora, esse lado solidário, mostrando que o pessoal que tá aqui, o público, pode se ajudar e ajudar os outros. Então, pra gente, é uma satisfação maior ainda. E é isso aí, 35ml aqui no HC no ar, valeu! E ainda me lembro do seu rosto... Sugar Cane mais uma vez aqui no HC no ar. Beleza? Tudo certo. Fizeram um show hoje, irado. Ah, foi do caralho! A gente quase morreu de calor, né? Porque no verão sempre é triste aqui, mas foi muito bom. Bom, como é que ia tocar num evento beneficente como o ABC pro HC solidário? Foi muito legal. É bom saber que a gente tá... Além da gente se divertir tocando, fazer a galera se divertir também com o show, a gente sabe que tá ajudando aí a galera mesmo se favorecer. É muito bom, assim. A gente morava em Curitiba e a gente ajudava com o lance na prefeitura também de arrecadar alimentos. Todo show que a gente organizava, a gente fazia lance pra arrecadar alimentos. É, o Sugar Cane aqui no ABC pro HC solidário, valeu! Tô aqui com o Granada, tô ao meu lado. O que você acha de tocar em um evento que ajuda a comunidade, solidários, assim, gente? Cara, eu acho muito importante, né? Que todas as bandas se conscientizassem a participar de eventos como esse, que é muito importante, principalmente no fim do ano. É, a galera que... Tem muita gente que passa dificuldade, muita gente que... Aí também por causa das enxergas que evoluí em São Paulo no fim do ano aí. É, a gente poder ajudar uma criança que tá passando por dificuldade, ganhar um presente, parece pouca coisa pra nós, assim, mas é muito importante. E o Granada já ajudou, né? Ou, sim, em algum tipo de evento desse tipo, assim. Já rolou, já jogando, escola, tudo bem, com ações de supermercado, comida, parada, assim, já rolou da sorte. É isso aí, Granada no ABC pro HC solidário. É nóis, valeu! Eu tô aqui com o Replay em si aí, cara, beleza? Salve, salve, galera, muito louca! É isso aí, você já participaram de algum evento solidário, ou não? Que nem esse, o ABC pro HC solidário? Já, a gente já participou, velho. Já participou, a gente curte até fazer isso, cara. Eu acho que é uma forma legal da banda ajudar uma galera, porque a gente, na verdade, também não tem dinheiro. Então a gente ajuda do modo que pode, cara. Mas a gente já participou sim, já participou de outros. Entendi, legal. O Replay se já, vocês do Replay se já contribuíram pra alguma ONG, algum projeto social? Pô, já, mano. Eu já fui numa creche ajudar uma vez. Já fui em um asilo também, pra cuidar dos caras. Já doei livro, já doei brinquedo, já é muito louco fazer isso. Mas mal bem. É, teve uma vez que a gente tocou na Praça da Sé, mas foi aquilo. O viaduto do chá, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Entendido, aí valeu o Replay. Valeu.